Pelos braços Pelos braços e cantinas Pervejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre O Seu nome eu honrarei Eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nada faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Com alegria e esperança Com alegria e esperança Com alegria e esperança Com alegria e esperança Caminhando eu vou Minha vida está sempre em Suas mãos E na casa do Senhor Eu irei habitar E este canto Para sempre irei cantar Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará A CIDADE NO BRASIL